Morte em sete, canta a dor meia tigela comigo, não terá vez Cantador da cara lisa, conversador de besteira, que bebe cana na feira e canta suando a camisa Eu darei logo uma pisa, dessa que vale por três, depois quatro, cinco, seis, arrochando a sua goela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Repentista sem respaldo, que diz brindar ser bacana É preciso tomar cana, com tira gosto de caldo, que quando divide o saldo da cantoria que fez Fazendo duas por mês, não pago uma mortadela, cantador meia tigela, comigo não terá vez Eu detesto cantador que vive se elogiando, fica gritando e pulando como franga que quer pôr Se pra meu comando for, diante das minhas leis, frente a sua estúpida estupidez Não voltará sem sequela, cantador meia tigela, comigo não terá vez Repentista incompetente, encontrará maus lençóis, ao explorar mais a voz que o conteúdo da mente Minha escola de repente, possui uma rigidez Quem não vir com solidez, será reprovado nela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Cantador tipo pavão, o falador da vida alheia Arrogante de mão cheia, palaieiro de plantão Batendo na minha mão, o se tornará meu freguês Pra eu ganhar meus cachês, vai ser meu burro de cela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Eu admiro o talento dos mestres da profissão Mas os que dizem que são, e não são nenhum momento Esses no meu julgamento, nunca passarão de um seis Mesmo os que se dizem reis, necessitam de cautela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Não ganhará meu cartaz Quem está aquém dos nomes Sai misturando os pronomes e as concordâncias verbais Capacho dos generais, aprendi de estupidez Puxa saco de burguês, ex-batedor de panela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Não ficará tão feliz Cantador que só enrola Que toca numa viola Que não tem mais nem verniz Que bebe cachaça e diz Que retira a timidez Que às vezes descumpre as leis E por sua imagem não zela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Jamais será meu colega Quem se queixe de poeta Que o que lê não interpreta Que contradiz o que prega Que nas entrevistas nega Ser filho de camponês Com preconceito, com gays E discriminando favela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Não achar a condição de encontrar meu valor Poeta enganador Desse tipo charlatão Que a sua palavra não possui uma validez Que assassina um português E que devia estar na cela Cantador meia tigela, comigo não terá vez Montecor do nosso português Adernador meia tigela, comigo não terá vez Que a sua palavra não sede E se sente